Eu posso puxar aqui o segundo assunto, já que a gente viu o trailer? Ô Tamara, que tal a gente perguntar pro Daniel o que ele achou aí da... O Exorcista em 73 foi aterrorizante, assustou pra caramba. A Tamara tá quase infartando aqui com o trailer, né? Ai, eu não olho muito, assim, dou um relance só, que misericórdia. Então pra Tamara ainda é assustador, Tamara? Ai, eu não gosto, eu não gosto, justamente dessa pegada aí, é o que eu falei pra vocês. É desse sobrenatural, entendeu? Do demo tá aqui junto, então não curto muito, não. Se aparecer alguma coisa atrás de você, eu te aviso, tá? Mas vamos lá, vamos lá, né? Vamos nessa aí. Mas é mais nesse sentido. Aquela, o que eu falei, a pior cena pra mim, é mais horrível, é ela descendo as escadas. É realmente... Inclusive, eu acho que ela foi tirada, aquela cena da aranha, da escada, se eu não me engano, ela foi tirada da primeira versão. Ela só é exibida na versão do diretor, se eu não me engano. Eu acho que na primeira versão ela não tá. Eu acho que em 72, em 73, ela foi exibida, não foi? Talvez não no Brasil. Eu acredito que... Ou aquela... Acho que aquela do Closifixo não entrou. Bom, alguma cena foi tirada. Ok. A descida da escada em forma de ponte ali, ela foi, ela tava exibida, né? No primeiro, na primeira versão. E você acha, Daniel, que hoje... 73, ele assustou pra caramba. Sim. 73, ele influenciou o gênero de terror. 73, ele fez gente passar mal no cinema. Tem algumas cenas bem nojentas no filme, né? Ok. Inclusive, eles usaram... Pra fazer o vômito, Tamara, você sabia disso? Pra fazer o vômito, eles usaram sopa de ervilha. Eita. Ó. Você não viu a cena? Ó. Eu vi. O pior é que eu vi. Cara, ela vomita, pega no rosto do cara, ó. Delícia. Sabe quem ainda assusta hoje? Sabe quem ainda assusta hoje o filme? Com certeza, Fernando. Com certeza, Fernando. Aliás, nós temos que reconhecer que a indústria cultural, educacional, tudo isso aí, nos últimos 20 anos, deu um passo muito grande em prol de proteger mais a juventude, de respeitar mais a sensibilidade do público. Parou de tocar o politicamente correto, né? Mas de tocar em questões sensíveis ou até tabus. Coisas que, naquela época, não tinha tantos cuidados. Nós temos algumas cenas nesse filme, principalmente os impropérios sexuais que o demônio grita, jamais caberiam em qualquer filme hoje. Certo? Eu acho que é que ela tem um roteiro. A cena do Crucifo. O roteiro, ele é melhor. Eu gostaria. Não, eu tenho certeza que várias cenas teriam cortado o filme hoje. Certo? Várias. Eu também. Eu analiso o roteiro. Vamos lá. Se a gente olhar o roteiro do Exorcista, nós temos ali um roteiro perfeito. Você cria uma empatia com os personagens. Ele causa algum desespero. Ele castiga os personagens, os protagonistas. E não tem alívio no final. Certo? A única... Até hoje, a única questão no filme que eu não entendo muito bem, como foi colocado ali, é aquele policial. Até hoje, eu não entendo direito o que é convidar padre para ir assistir filme com ele. Será que ele era medroso? Será que ele era gay? O que era aquele policial? Certo? Então, é um filme que convence. É um roteiro muito bem elaborado. Efeitos especiais muito bem feitos. Ele tem muito mais potencial de assustar uma pessoa, de causar o terror, de ser um entretenimento integral e completo para fãs do gênero e para público em geral, do que filmes adaptados atualmente. Certo? Algumas produções, eu não quero citar nome para nos acreditar ou para provocar a ira de fãs, mas algumas produções bem recentes, blockbusters, seriam filmes até juvenis, infantis, perto do Exorcista. Sem dúvida. Eu acho que sim. E sobre a história do detetive, o filme tem quatro linhas narrativas. A primeira linha narrativa segue o Padre Carras. Perfeito. A segunda linha narrativa segue o Padre que está lá na escavação e depois ele vai chegar. Aí você tem uma linha narrativa que lida com a mãe e a filha. E você tem uma quarta linha narrativa, que é essa investigação que o detetive está fazendo. Pelo que eu andei dando uma olhada, a ideia seria ter dado um espaço igual para as quatro linhas. mas eles acabaram deixando essa quarta linha narrativa. Algumas cenas que pertenceriam à quarta linha narrativa, que é dessa investigação do detetive, eles acharam que diminuía muito o ritmo. E aí eles limaram. Então ela fica... Se você reparar, de todas as quatro linhas narrativas, das quatro linhas narrativas, ela é a mais... Ela é a que menos se sustenta. Ela é a que tem menos atenção. Essa detetive. Inclusive não faz falta com ele. Não faz falta nenhuma. Isso que eu ia dizer. Ela é bem infundada ali, bem desnecessária. Só é interessante mostrar que tinha uma investigação policial devido a uma morte que aconteceu, algum conflito que tinha entre o mordomo germânico com o diretor de cinema. Então, quer dizer, essa era a única razão de existir esse personagem que realmente na narrativa se faz até bem desnecessário. Obrigado. 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 Obrigado.